Amanhã dessa sexta-feira foi marcada por fiscalizações da Polícia Militar Rodoviária em uma das rodovias que cortam o Vale do Aço, né? O lançamento da Operação Carnaval na região de Ipatinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o militar e, claro, contam detalhes pra gente aqui. Oi, Gisele! Oi, Nico! A Operação Carnaval aqui no Vale do Aço começou na madrugada dessa sexta-feira e vai até quarta-feira à noite. Muitos dias aí de trabalho intenso da Polícia Militar Rodoviária. Eu estou aqui na BR-458, uma das principais saídas para Rio de Janeiro, litoral Capixaba e também sítios e lagoas. A polícia aqui já está fazendo uma blitz aqui, já abordando os motoristas, motociclistas e pra que, né, haja uma tranquilidade maior durante este feriado de Carnaval. Eu vou conversar com o Tenente Vieira, ele é da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, boa tarde! Quais são os principais motivos que serão abordados os condutores durante este feriado? Sim, estamos aí com o start da Operação Carnaval, né? Teve um grande lançamento na nossa capital mineira hoje pela manhã, mais a zero hora, já iniciamos as nossas atividades, que vai até a quarta-feira de cinzas, né? Assim chamado, às 23h59. O nosso grande objetivo é a prestação de segurança pública, né? Todos os usuários da via, né? E um segundo momento, a prevenção de sinistros, que a gente sabe que é um período de feriado prolongado, que todos, né, pretendem sair para áreas de sítios, para áreas de litoral. Então, há um trânsito mais acirrado, um tráfego maior. Então, nós estamos atentos, né, identificando as principais autuações, né, e fazendo a autuação de forma preventiva. E o que está sendo cobrado dos motoristas? Quais são as principais fiscalizações? Sim, quanto ao motorista, né, os documentos aí, né, é a quitação dos impostos. Então, ou seja, eles têm que estar com o CRLV 2023 quitado. E também a parte estrutural do veículo, a parte mecânica, a parte elétrica, né, a parte de estado de conservação do veículo, né, que compreende pneus, que compreende também os parabrisas, né, em bom estado. A gente está atento a tudo isso. A gente já observa uma movimentação aqui agora, né, Tenente? Sim, essa rodovia em que estamos aqui, o KM 140458, ela dá acesso aí a principais litorais, né, do nosso país. E é uma área também onde tem clubes e também tem área de sítios. Então, é uma rota bem procurada aí pelos condutores. Durante feriados, quais são ainda as principais infrações cometidas por quem, né, quem enfrenta as estradas, Tenente? É um costume muito ruim, mas não é raro de acontecer, né, aqueles condutores, né, sem estarem atentos, né, fazem ultrapassagens indevidas, aqueles que ainda continuam manuseando, né, celulares na condução de veículos automotor, né, são autuações aí que a gente faz de forma corriqueira, né, e são infrações que levam a sequelas graves no trânsito, na ocasião de sinistros e também mortes. Além do condutor, dos documentos e também as condições do veículo, outras questões também serão fiscalizadas, Tenente? É fato, né, a essência da Polícia Militar é a prestação de segurança pública, né, para se ter um ambiente de sensação de segurança por parte de todos os cidadãos mineiros. Então, por óbvio, a gente procura identificar as pessoas, os condutores, a gente faz buscas pessoais, né, quando há algum indício, né, alguma justa causa para isso, e as historias veiculares, né, em busca de armas, em busca de drogas, né, e outro tipo de objeto ilícito. Tenente, boa tarde. Nico, lembrando que a Operação Carnaval vai até a noite de quarta-feira da semana que vem, que é a quarta-feira de cinzas. Eu volto com você. Obrigado.